O que é isso, Sofia Grace? É uma estrela. Qual é o som da primeira letra? É. Estrela. A aeronave. A aeronave. Oi, bebê. Você troca um gato obediente por um rato com... O que rima com obediente? Bala, chinelo, dente, caneta. Dente. Muito bem. Então, você troca um gato obediente por um rato com... Dente. Muito bem. Então, faz o... Liga aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Muito bem. Então, o que você tem que fazer? Fazer um círculo. Exatamente. Aí você faz a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, tá bom? Já terminei, já terminei, já terminei, já terminei, pessoal. Desenha os objetos que faltam para completar o número ao lado. Então, que número é esse? Três. Quantos objetos tem aqui? Dois. Então, dois o quê? Dois carros. Tá faltando algum? Sim. Quantos? Um. Então, você desenha um o quê? Carro. Muito bem. Um. Um. Short. Sabado. Carro. Muito bem. Vamos corrigir? Uhum. Que número é esse? Três. Um, dois, três. Tadã! Tadã! Você sabe qual que é o número maior do daqui? Qual que tem mais? Menor. Muito bem. Que número é esse? Nove. Esse é o número maior que nós temos aqui, né? E qual que é o número menor? Muito bem. Olha. Muito bem. Agora, Ney, você tem que contar e escrever os números. Esse é o número maior que eu tenho. Você já vai me cantar e escrever. 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 O conjunto que tem mais formas geométricas. Esse. não sei, tem que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 Então, estava certinho Que nome que é esse formato? Triângulo, quadrado, círculo Circule o conjunto que tem menos Agora você quer o que tem menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Qual tem menos? Isso Muito bem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 7 8 Boa, Sofia Gostei Fala pra mim o nome dos continentes Norte, América South, América Europe, Asia, Ásia, Áustria, Antártica Muito bem Agora nós vamos fazer os oceanos, tá bom? Pacific Ocean Atlantic Ocean Arctic Ocean Indian Ocean Indian Ocean Indian Ocean Southern Ocean Muito bem Fala pra mim First Conjugation Present tense OST Mestizent OST Mestizent First Conjugation First Conjugation Present tense Present tense Agora fala pra mim What a cordon each day of creation Day 1 Earth Space Time and life Day 2 Atmosphere Day 3 Dry land Plants Day 4 Sun Moon Stars Day 5 Fish Secret Birds Day 6 At a menu Trinean Animals Exatamente, muito bem Tell me about Charlemagne In the hundred During the medieval period Popier the third Crown Charlemagne Hollywood Imperivir Roman Roman Imperivir Imperivir Muito bem, mocinha Muito bem Parts of speech Anal, pronoun, word, adverb, congension, interjection, preposition, and adjective Muito bem Com a flor amaela E quem que é a autora? Cecília Meiréres Do livro O isto Ou Ou Aquilo Muito bem A flor amaela De Cecília Meiréres Olha a janela Da bela Arabela Que flor Que flor é aquela Que a arabela molha É uma flor amarela É uma flor amarela É uma flor amarela Uhum Muito bem Cecília Meiréres Quem que é essa aqui? Arabela E que que é essa aqui? Arabela A janela da bela Arabela E que que a arabela tá fazendo? Mulher na flor Que flor que é essa? É uma flor amarela Muito bem Jô Você tá me servando os fios, meu amor? É? Você tá me servando os fios, meu tesouro. Ei, moça Eu te amo, só não pode pegar o fio, tá bom?